Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Então gente, eu acabei de acordar, Valentina ainda está dormindo, ainda está escuro aqui e a gente vai esquiar hoje, então vamos lá! Pai, a gente está fazendo o que? Esquentando! O que é esquentar? Aquecendo! Eu não consigo pegar a neve, a gente vai descer essa mini ladeirinha e eu vou filmar para vocês tudo no R20, eu não vou usar a lua dessa vez, né? Olha eu! Vamos descer! Está preparado, pai? Vamos? Vamos! Vamos rapidão! Opa, dá muito aquecer, senão nós batemos, né? Nós vamos criar aquela fila ali de novo agora. Boa, você tem que praticar, come on, André, come around here, ok? Faz olá, vou avou! Votinhos Bora! Paula, machra! É, tudo que isso não é, é fácil. E foi uma bacana que foi ganhada. Agora estou almoçando e estou comendo uma coisa mais leve. Estou comendo salada, só que, né, eu pus queijo, porque o queijo aqui é bom. Fus vários molhos diferentes e... Gente, então, eu voltei para a tela, já comi. E eu deitei, eu dormi, e agora eu acordei, e eu vou ver o que eu vou fazer, tá bom? Então, a gente está vindo aqui na neve, olha a Valentina, a Carol, que é uma amiga da Valentina. Eu vou fumar tudo que eu gosto, que frio, gente, eu não estou com roupa certa. Estou com uma manga comprida e um casaquinho. Eu não estou com nada aqui. Vocês vão escalar essa montanha? Não, eu não vou. Eu fico flash agora, gente, porque... Gente, eu não posso. Eu não consigo mesmo, está dura a neve. Eu não posso, não. Eu não consigo comer a neve que acaba de cair. Gente, está muito difícil. Está mesmo. Não, porque eu vou gravar. Ah, é, né? Você vai gravar. Tipo, subindo na neve. Ai, vamos lá, Carol. Então, entrou neve no meu sapato. E vamos lá. Ô, Gota, eu não estou com nada embermeável. Vou me molhar inteira para ir para o jantar. Ah, gente. Filma isso. Filma eu. Você vai aparecer no YouTube. Eu já apareci duas vezes. Vai ser a terceira vez que eu vou aparecer. Eu já apareci logo daqui. Não estou vendo isso. Eu já apareci. Ah, meu Deus. Que difícil. Cozinhando. Então, eu estou botando para o quarto aqui agora, né? Meu dia acabou e eu vou dormir. Gente, então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vai ficar por aqui, porque agora eu vou dormir, porque eu estou morrendo de cansar. Já desembarrassei todo o meu cabelo. Feito uma trança, como eu acordei, né? Quando eu dormi de trança. Porque eu estou com o braço a todo e não dá, né? Para viver com isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no meu canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E, gente, agora eu vou botar umas fotos aqui no final para vocês verem. Porque eu também tirei algumas fotos, né? Para vocês verem como foi a vista, tudo, tá bom? Então, beijo e até o próximo vídeo. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho